Porquinhos aqui, moçada Vou pegar eles aqui Nice shot, caraca, bem no cérebro Sai daqui, sai daqui, bicho Pra cima dele não, rapaz Cara, top demais Caçar com arma de flecha Vou mostrar pra vocês Pressão de caça, quase nada Na realidade tem uma pressão de caça aqui Porque eu abati um gama Com um rifle Mas, caçar com arma de flecha Não dá quase pressão nenhuma Como se você estivesse em cima de um prestand Ou um tripé, plataforma de caça Olha aí, Célio Rosa Salve, rapaz, tamo junto Olha aí, Alan Jr Deu gama Esse danado caiu Vou voltar aqui um pouquinho Ah, eu tava querendo ir lá nas cabras, moçada Vamos lá nas cabras, dá uma olhada Vamos lá dar uma olhada nas cabras Ontem, matei uma cabra selvagem De dois e dois meios de score Um T-Hunter class Parabéns, Gabriel A bela cabra Cara, eu lembro que eu tinha uma cabra que era top rank também Nossa Tá lá no meu alojamento ainda A pior é dessa eu mostro pra vocês T-Cabra ali nível 4 Dá uma olhada Cara, bastante cabra mesmo Vamos lá pra cima Exportar todas elas NG4 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 que também é mata NG4 aqui é mata Opa, cai na água Vou pegar uma grande Vou pegar aquela nível 4 maior que tiver ali NG4 Vou exportar aquela lá de trás Vamos lá na direção da... Aquela outra Exporta NG4 NG4 Melhor né Pra falar a verdade Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo por cima Vamo se você pegou um bom disparo Vamo se eu pegar Ah, caiu Beleza Pegou um bom disparo Isso eu digo que pegou um bom disparo Vamo por aqui né Vamo ali na frente Vamo ali na frente Voltei, seja bem vindo mais uma vez A Spider Eu uso o Zerando Tudo Você usa o Zerando Tudo, Afonso? Muita gente Pra falar a verdade né Muita gente usa o Zerando Tudo Eu utilizei bastante no começo né Na verdade no passado Vou falar assim No passado eu utilizei bastante o Zerando Tudo Mas depois ele tava mais me atrapalhando Do que ajudando Pra falar a verdade Daí hoje em dia eu não utilizo mais E é bom que sobra dois pontos também Dois pontinhos que dá pra utilizar em outro lugar Em outra coisa Ele na frente Onde é que pegou esse disparo? Caiu rápido Ó, bom disparo rapaz Bem no meio do danado GG Olha aí José Calado Salve Tamo junto Boa noite Tem um Chacal Albino Bicho top Tem um Chacal Albino No JH Nunca vi não rapaz Posta lá no Discord Pra gente ver Mais cabra ali ó Vamos rodar por aqui Tentar interceptar aquelas outras Que tão indo pra lá Pra tentar pegar alguma daquela Nível 4 Grande Beleza Pararam lá Inclusive Vai ser elas mesmo Vai desportar aqui ó Nível 1 Nível 5 Aí sim moçada Tá lá ó Falei rapaz Nível 5 Possível diamante Vamos se aproximar E tentar pegar ela Será que vai rolar o diamante De cabra Cabra selvagem Troféuzinho da live né Sempre Sempre tem um troféuzinho na live Aí sim Já peguei duas cabras Nível 5 Paraguai Cara Tem uma coisa Que é trolladora É cabra selvagem Cara Dá muito ouro Sendo nível 5 Então Muito troll mesmo Tá lá ó Cara Será que essa vai dar ouro? Cara A galhada dela Tá muito grande mesmo Eu peguei um Pegou um Afonso Parabéns rapaz Um belo animal Será que saiu Dilma? Vamos ver Afonso Torcem aí Mançada Vamos torcer Vamos torcer pra ela Não ser um troll Poder colocar lá No nosso alojamento Vamos se aproximar ali 150 metros Vamos fazer um bom disparo Com a soloquinha Movimentando um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos olhar aqui no horário 11h25 Já tá de boa Passar um pouquinho Sem que o redutor de cheiro Porque o vento tá Levando o nosso Cheiro pra lá Vamos lá Como eu tô falando Nem tô utilizando muito ela Pra você utilizar ela Você tem que treinar Rapaz Adianta partir pra ela Sem treinar não Eu quando eu coloquei ela A primeira vez Passei um pouco de raiva Mas depois que eu treinei Lá no stand de tiro Aí foi GG Cheguei a manha lá Acabou Beleza 150 metros Fazer um disparo Certeiro no pulmão dela Vamos lá 150 metros Bem no meio do alvo Vamos lá Sobe Beleza Nice shot Fizemos o dever de casa Moçada Se tiver que dar dima Vai dar Se não tiver Vai ser troll Mas vamos lá Vamos com o coração Preparado pra ser um troll Porque se bem que eu conheço Cabra selvagem Não crio muitas expectativas Peguei vários Nível 5 Que deu ouro Troféu pra dar dima É 208 Troféu pra dar dima Dela é 208 Eu acho que ela tava Espotando o máximo 208 Sem chance então Caraca Mas tá aí De qualquer forma Um belo animal Fala a verdade Tô de bola Olha só Deixa eu deitar aqui Deixa eu tirar uma Uma foto aqui Pra colocar Uma futura capa de vídeo Aí ó Que bola Tornando a foto A gente já garante Vamos lá Amassada Um ouro né Como esperado né Não criei Nem muita expectativa Eu acho que ela Espotou o máximo 208 Pra falar a verdade É verdade ó Pontuação diamante A partir de 208.70 Ainda tem uns 70 Ainda Amassada Tá aí ó Mas de qualquer forma Uma bela cabra selvagem Eu acho que Eu vou taxidermizar Nível 5 Vou taxidermizar Vou colocar lá No nosso alojamento Tá bem nível 5 GG Olha só Olha só No foco O foco das cabras Naquele bando lá Que eu não espotei todo Sempre tem um bando No meio Da macega Nível 5 Rapá Caraca Quanto que tá Espotando Troféu 159 A 187 Mais um troll Tá maluco Eu tô espotando ele certo Mais um troll Não acredito Rapaz Tá de brincadeira My face Fala a verdade Tomada aqui mesmo Por causa disso Caramba Eu acho que eu acertei A cabra errada Caiu Tá lá Tá no chão A danada Cara 187 Moçada Não acredito Rapaz Duas cabras Nível 5 Tá de brincadeira Né Qual é jogo Aí não Né Aí não Né Vamos lá Vamos pegar uma cabra Daquela ali Uma crosspoint Por causa disso Pegamos lá 150 metros É um macho Daquele lá 150 metros Caraca Moçada Tem cabra Demais C2 Isso é verdade Se bobear Tem mais cabra Pra cá Olha aqui Vê só Espotar direitinho Tem cabra Pro meio Desmata Aqui Também a quantidade De cabra Não era possível Que não ia ter Uma nível 5 Fala a verdade Muitas cabras Tem que pegar um macho Tem que pegar aquele lá mesmo 150 metros Moçada Vamos colocar aqui A crosspoint Pra Colocar o virote Pra viajar Vamos lá Moçada Caraca É muito top Vamos lá Vamos ver Como é que vai Por aqui Acho que foi alto Caraca Nice shot Foi não Deu boa GG Muito bom Caraca Que reserva é essa? Essa reserva aqui Brutus É a Tauaroa É a última reserva Que foi lançada Reserva da Da Cara Esqueci o nome do país Rapaz Manda salve Fala aí Luana Luana Alexandrina Salve Rapaz Tamo junto Aí ó Cara Só no coração Só no coração O virote hoje Tá danado Tá maluco Rapaz Duas cabras Moçada Duas cabras Nível 5 Que nem um diamantezinho Rapaz Aí não né Aí não né Aí não tristeza Vamos lá Vamos confirmar ela Vou taxidermizar Porque tem uma galhada Boa também Galhada muito bonita Olha só Galhadão Caraca Nova Zelândia Valeu Afonso Verdade A A reserva aqui moçada É na Nova Zelândia Caraca Deu branco mesmo Esqueci mesmo Tá aí ó Caraca Sem saber que é troll Tá aí Vamos lá Vamos confirmar Trollzão Ainda deu ouro Moçada Ainda deu órgão vital Fiz o disparo Ainda deu órgão vital Fiz o disparo Meia Meia loucura Na loucura Mas deu Tá aí ó Fiz an 74 metros O ourinho né Como esperado 185 Até que pontuou bem Moçada Esportou o máximo De 187 né Então até que pontuou bem Tá aí ó Mais uma Vou taxidermizar Só de raiva Colocava lá no nosso alojamento Beleza Olha o Robin Hood Hoje tá Tá expirado Tá expirado rapaz Cara o Virote hoje Tava com o destino certo Só nos corações E aí